E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review para vocês aqui no canal, mas antes vamos àquele bate papo rápido, o Aftermath tem um plano de apoio para o canal, é via PicPay, se você tiver o aplicativo no celular é só entrar nele e procurar por Aftermath IBG, clicar na nossa logo e vai aparecer os nossos planos, no nível forte abraço você participa do nosso WhatsApp e do grupo de melhores amigos no Instagram recebendo conteúdo exclusivo do Aftermath no nível compadre você participa de todos os grupos e ainda recebe um número para o sorteio de jogos exclusivos para os assinantes e no nível brother tem todos os grupos, 3 números para participar do sorteio e ainda tem a chance de jogar comigo se você for de fora do Rio a gente vai jogar online, se você for do Rio a gente vai marcar numa loja para jogar no mês passado a gente sorteou um viral e nesse mês meus amigos, olha, é um Tissoukin cara esse jogão que em breve vai ter review aqui no canal, eu gosto muito dele, está entre os 10 melhores workplaces antes que eu já joguei, então se você participar do nível compadre ou do nível brother, você já participa do sorteio para levar um Tissoukin para casa no final do mês na descrição do vídeo tem um link para o PicPay, clica lá, escolhe um plano e ajude o Aftermath a continuar criando conteúdo e se você está procurando por uma camiseta bacana, um porta dados ou uma bolsa para carregar seus jogos vai no link aqui embaixo do nosso parceiro aturnos.com.br é uma loja que vende artigos para quem joga jogos de tabuleiro só material de qualidade, porta dados de couro meu irmão, sensacional, já botei umas fotos no Instagram, corre lá para dar uma olhada cheio de papo e vamos para o review de hoje, olha Dead in Breakfast da editora Brain Crack dos designers Rodrigo Rego e Louis Duran é um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai ficar entre 30 e 45 minutos e as mecânicas são colocação de peças e construção de rotas qual é a pegada do jogo? o Dead in Breakfast é um jogo de colocação de peças ou seja, tile placement e seu objetivo é montar um hotel mal assombrado e conforme você vai montando ele, você vai fazendo vários convins de pontos vamos para o bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais cada jogador vai receber esse tile, que é o lobby, é o seu tile inicial você vai pegar 6 tiles duplos e colocar ele de forma que fique um círculo porque você vai ter que selecionar no sentido horário você coloca o fantasma em cima de um deles quaisquer aí você pode escolher qualquer maneira randômica de selecionar isso pega os tiles de visitante e espalha 4 deles aqui em cima os tiles de parede deixa aqui perto e caso você queira, você pode revelar um bônus tile esses bônus tiles são pontuações extras no final do jogo cada um tem a sua iconografia aqui que explica essa pontuação extra na sua vez o jogador tem que escolher um dos tiles disponíveis que são os 3 tiles após o fantasma então eu vou escolher esse tile aqui eu coloco o fantasma em cima dele pego o tile e aloco no meu prédio o meu tile tem que sempre encostar com algum tile existente e eu também não posso deixar de respeitar o tamanho do prédio que é de 5 espaços por 5 espaços eu sorteio um novo tile e coloco embaixo do fantasma e isso vai se repetindo para cada jogador quando você colocar um tile e esse tile fechar um andar você tem direito a pegar um tile de visitante o que esse tile vai dar? ele vai te dar uma pontuação extra aqui em cima e essa pontuação vai ser contabilizada de acordo com a seta que tiver nele nesse caso a seta é na vertical então se você colocar ele no seu tabuleiro ele vai pontuar na vertical mas também tem as setas na horizontal para você poder pontuar na horizontal então eu vou pegar esse tile e vou colocar em algum espaço que eu tenha no meu prédio pode ser em qualquer um, não precisa ser no andar que foi fechado então eu vou pegar esse tile e vou colocar aqui por que eu vou colocar aqui? porque ele me dá 2 pontos extras para cada boneca do mal que tenha nesse andar repara que ele tapou aqui o morcego então no final do jogo eu estaria ganhando 6 pontos porque eu tenho essa boneca, essa boneca e a do tile novo que eu coloquei e também adiciona 3 flores brancas que vai dar pontuação extra no lobby no final do jogo se você se encontrar nessa situação onde não consiga colocar um tile você precisa pegar o tile de parede e colocar no lugar deles nesse caso você vai colocar os 2 tiles e vai escolher um tile existente e descartar e colocar um novo o jogo termina com todos os jogadores completarem seus prédios e como é que funciona a pontuação final? você pode começar aqui pelo lobby, pela porta de entrada você repara que as eras vão andando pelo seu prédio e a sua porta vai te dar uma pontuação extra para cada tipo de flor conectada a ela então no meu caso a flor laranja e branca vão me dar um ponto de vitória se elas estiverem conectadas a era veio para cá, eu tenho 3 flores brancas, já ganhei 3 pontos eu continuo andando para cá, não tem mais nenhuma branca, mas tem uma laranja então eu ganho 4 pontos o outro caminho é o que vai aqui para cima ela chegou aqui e tem 3 flores vermelhas, eu não ganho pontuação aqui tem uma azul, eu não ganho pontuação nenhuma mas quando ela desce, tem uma branca aqui essa branca me dá mais um ponto e eu vou acompanhando ela subindo aqui tem outra laranja, eu ganho ponto aqui tem outra laranja, eu ganho ponto branca, aqui são vermelhas e aqui acaba a conexão, não consigo vir para cá e depois dessa pontuação, você vai fazer a pontuação extra pelos visitantes que você colocou aqui eu ganho 2 pontos de vitórias para cada boneca do mal então eu tenho 1, 2, 3, vou ganhar 6 pontos aqui para cada zumbi, então eu tenho 1, 2, 3 zumbis, vou ganhar mais 6 pontos aqui eu vou ganhar 2 pontos para cada aranha então eu tenho uma aranha aqui, outra aqui, eu ganho mais 4 pontos aqui é ponto por morcego, 1, 2, 3 morcegos, 6 pontos e aqui em cima tem a bruxa, que é um tile diferente eu vou ganhar 2 pontos de vitória para cada monstro diferente que tiver na coluna ou na linha que ela estiver pontuando então nesse caso ela está pontuando na coluna aqui então eu tenho 3 monstros diferentes e vou ganhar 6 pontos de vitória qual é a dica que eu dou para quem vai jogar pela primeira vez? quando você completa um andar, você pega um visitante para colocar em cima de um tile seu então é fundamental que você entenda os visitantes que estão disponíveis porque nem sempre vale a pena fechar um andar naquela vez segura a onda um pouco, deixa os outros jogadores fecharem os andares para sair aqueles tiles, entrar tiles novos que talvez melhorem a sua pontuação então não fica desesperado para fechar o andar tenta gerenciar isso, pegar as peças no momento correto para fechar e otimizar o máximo possível de pontos ele não é um jogo de corrida para ver quem pega os melhores tiles e sim quem consegue pegar os melhores visitantes e antes de falar o que eu achei do jogo, eu quero lembrar para você está afim de ganhar um T-Solking cara? vai na descrição do vídeo, lá no PicPay dá uma olhadinha nos planos de apoio da Afternet e dá essa moral para a gente que é fundamental para a gente poder continuar criando conteúdo e agora vamos para a minha nota a minha nota é 8 eu gostei muito do Dead in Breakfast e olha que eu não estou levando nem em consideração o meu lado afetivo com esse jogo porque eu participei do beta teste dele quando ele ainda se chamava MikasaSukasa o Rodrigo Rego, ele é aqui do Rio de Janeiro participa dos eventos de protótipos participa dos eventos de jogos está sempre levando um joguinho dele e para mim, ele é o cara do tile placement no Brasil ele está sempre criando um jogo inovador com essa mecânica e meu amigo, se os outros que ele tem começarem a vir para o mercado cara, ele tem um jogo chamado Maracanã que eu e Coelho jogamos no Castelo das Peças que foi sensacional foi super divertido eu não vejo a hora de uma editora produzir esse jogo Maracanã e colocar no mercado mas vamos voltar a falar do Dead in Breakfast o jogo é de uma elegância absurda regras completamente simples mas uma profundidade estratégica na hora de você colocar as peças saber o momento certo de fechar o seu andar para pegar os visitantes e otimizar o máximo dos seus pontos deixa o jogo bem desafiador e para ficar mais bacana ainda tem aquele tile que você sorteia no início que vai dar uma pontuação extra para cada partida que você for jogar são vários tiles, então joga a rejogabilidade lá para cima e o mais incrível é que o jogo não traz nada de revolucionário com relação a essas mecânicas a única coisa que ele foca mesmo é nesse lance dos visitantes para dar ponto e no esquema da rota que você faz, da planta, da era que vai subindo pelo muro do hotel e que vai gerar ponto pelas flores que você tiver conectada com a sua entrada cara, isso é bem bacana porque não vira uma corrida para pegar o tile melhor ali e tal você vai ter que pegar o tile que consiga conectar com a sua era e com a cor das flores que está na sua porta cara, isso é muito maneiro isso é muito legal é impressionante como um jogo simples com regras que não são surpreendentes com relação ao tile placement já existente no mercado te cativa e te pega cara, eu já joguei umas 3 partidas direto dele 3 não, joguei até mais porque quando a gente senta, a gente nunca joga uma partida só geralmente joga uma ou duas se eu não me engano eu estou em 6 partidas jogadas 4 ou 6 partidas, não me lembro agora sem contar quando eu joguei o Mikasa Sukasa na versão de beta testing então cara, para mim esse jogo, ele é uma aula de designer porque ele pegou mecânicas super comuns no lado inovador e conseguiu fazer um jogo diferente dos outros tile placement que você conhece então, você que está querendo começar a fazer jogos de tabuleiro pega o Dead in Breakfast joga vê como é que o Rodrigo fez essa coisa funcionar eu fico vendo muita gente que está entrando nesse lance de designer de jogos quer fazer jogos de mirabolante com um monte de regras com um monte de condições com um monte de variantes que já tem gente que já pensa até em expansão cara, não é por aí o Rodrigo foi ali fez o feijão com arroz pegou mecânicas o modo de seleção é bem parecido com patchworks a alocação não tem mistério nenhum você pode colocar do jeito que você quiser desde que esteja adjacente a outro tile então não tem nada de revolucionário mas o esquema da era pelo prédio e o esquema de pegar os tilezinhos dos visitantes faz o jogo brilhar faz o jogo ficar sensacional então, cara você que está entrando nesse mundo de designer o Dead in Breakfast devia ser a sua aula 1 a sua primeira aula sobre designer de jogos pega ele tu vai fazer um estudo ali caraca, é igual um monte de tile placement e é inovador e te faz querer jogar e não querer jogar os outros querer jogar esse jogo beleza? então fica a dica aí é um jogo irado infelizmente o Rodrigo não tem nenhuma editora no Brasil ainda para lançar esse jogo aqui ele lançou esse jogo no exterior porque uma editora conheceu o jogo dele gostou muito e bancou e produziu lá, cara foi financiamento coletivo bombou o financiamento coletivo dele foi bem irado e agora a gente torcer para alguma editora nacional pegar esse jogo produzir e lançar aqui, né? porque é estranho você ver um designer nacional que já ganhou tem jogo do Rodrigo que já ganhou o prêmio lá fora a primeira vez que eu conheci o Rodrigo foi jogando um jogo dele chamado eu acho que era Palmares se eu não me engano e era um protótipo e foi bem legal então o cara produz jogos bons e não conseguiu ainda lançar um jogo dele para uma editora nacional então vamos acordar aí, rapaziada esse jogo aqui tem a cara de um monte de editora bacana irmão, sensacional Dead in Breakfast eu estou chegando à conclusão que esse ano lá no final do ano quando eu for fazer o vídeo dos melhores jogos nacionais cara, eu vou quebrar a cara porque é Dead in Breakfast é Gnomópolis é o Grazi cara, é tanto jogo nacional bom eu acho que eu já tenho meus top 3 aí já tem 3 nessa lista e agora é esperar chegar aos próximos, né? vamos lá, galera vamos fomentar esse cenário de designer e cara não tenta entrar no mercado com um jogo mirabolante às vezes o simples você consegue fazer um jogo super bom super bacana uma editora gosta publica e tu vai sair no mercado aí não adianta fazer um jogo com 14 raças com poderes diferentes e achar que a Prada vai se vender no mercado porque não vai, cara beleza? então, rapaziada a gente vai ficando por aqui não esquece de clicar no link do PicPay vê se tem um planinho ali qualquer plano que você pegar já vai ajudar absurdamente o Aftermath esse mês a gente tá sorteando um Tissou que é um jogaço breve vai ter review aqui no canal muito obrigado a turnos por apoiar o Aftermath inscreva-se no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação assiste esses dois vídeos aqui do lado beijo, forte abraço e até mais! e aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti